Fala galera, beleza? Ednares, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, tô jogando um jogo aí, lançamento, e já foi disponibilizado no Xbox Game Pass Que é o Blood Roots Ele é um jogo meio hack slash, meio adventure Tô explorando o jogo aqui com vocês, tô jogando a primeira vez E quero poder recomendá-lo como sugestão de jogatina, beleza? Aparentemente o jogo tem uma certa violência A gente pode ver aí o sangue no chão aqui durante essa passagem pela vila E parece ser bem legal Eu vi algumas gameplays pelo YouTube, especialmente de um amigo meu, o Meno MK E gostei bastante Vamos lá Peguei o machado Ele tá disponível pra todas as plataformas do mercado Porém, no Game Pass você joga aí sem pagar nada mais pela assinatura Esses são os caras do mal, né? Beleza Saia do meu caminho Vamos lá Nossa O que é? West of Dead? Já morri? Volta tudo de novo? É uma violência cartunesca, né? Caramba, que triste Será que o começo é o fim? Ou o fim é o novo começo? O que é o fim 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 Pula com A. A gente dá uma porrada com X. Beleza. Parece que os atos deles são bem rápidos, né? Vamos lá. Ah, hack slashzão? Ah, gostei, gostei. Ah, mano, é um joguinho bem divertido. Ainda tem umas animações muito louco. Cara, parece ser bem fácil de jogar. Deixa eu ver se tem algum botão de esquiva ou não. Caramba, peguei uma arma melhor ainda. Eu posso destruir tudo pelo cenário. Posso usar qualquer arma. Da hora. Literalmente, posso destruir tudo. Só não posso morrer, né? Vamos lá. Nossa, eu joguei o barril no cara. Cara, que louco, velho. O jogo é muito da hora. Eu nem vi nem de que empresa é. Eu não vi nada. Eu já saí jogando, cara. Gosto de jogo assim, ó. Ação rápida. Ai, morri. Ah, volta daqui. Beleza. Vamos lá. Legal que eu posso pegar qualquer arma de objeto, cara. Vou de novo. Cara, que louco, velho. O cara se queimou. Bate um machado aqui. Caraca, que da hora, mano. Qualquer coisa, cara, que você faça aqui no cenário, você pode usá-lo também contra os inimigos. Não dá pra pular aqui, não? Não. Guarda. Legal, cara. Olha que jogo sanguinário, velho. É, não tem pulo duplo ainda, não. Eu tenho que ir por aqui, ó. Beleza. Tem que ser mais rápido que os caras. Toma. Muito da hora esse jogo, mano. Gostei demais, cara. O Game Pass é um negócio bom, né, velho? A gente pode experimentar jogos que, tipo, a gente nem compraria de longe, assim, né? Porque a gente é difícil conhecer, né? Não tem demo de jogo, nem nada. As demos ficaram tão escassas no mercado que fica difícil conhecer bons jogos. Ah, que louco, velho. Opa, peguei? Uma espécie de lança, é isso? Caraca! Mano, que louco, velho. Estou jogando a primeira vez, cara. Eu estou encantado com o joguinho. Então, vou pegar essa espada aqui, ó. Que louco, velho. Vou pra onde eu vou agora? Já matei geral aqui. Vai pra cá, pra cima? Não, vem pra cá. Segue a escadinha. Escadinha é pá. Olha lá. Cara, eu não sei o que falar, cara. Eu adorei esse jogo. Era tudo que eu queria. O Hackslash no Game Pass. Muito bom. Mission Completed. Conquistinha pra ajudar a completar os desafios do Game Pass. Aí sim. O jogo é improvise e adapte em um balé sempre em mutação de muita violência. tudo em busca sanguinária por vingança no grande estranho oeste. Tá bom. Belezinha, o jogo tá em inglês. Não me atrapalha muito se é só matar. E tem que dormir, é isso? Isso. Ah, tá. Entendi. Esse carinha aqui, que é o Sr. Wolf, ele tá louco pra encontrar o assassino dele. E cumprir a sua vingança. Sozinho em menor quantidade. O mundo é sua arma. Um jogo de ação implacável que ocorre no grande estranho oeste. Coreografias ultra-violentas, combinações, usando tudo ao seu redor. Machados, escadas, etc. Percebi. Olha isso. Mano. Amei, cara. Amei. Muito bom. Muito bom. Recomendo, recomendo. Cai. Boa. Ah, ele já me dá a arma certa. Morri. Bora. É muito bom, velho. Até eu morrer. Até eu morrer é bom. Ah, cada arma tem uma limitação de uso. Já entendi, ó. Aí eu pego outra. Beleza. Aí eu vou pegando. Ah. Manjei. Toma. Muito louco, cara. Gostei, gostei do jogo. Gostei. Mas eu dava surpresa, né? Nem esperava nada desse jogo, cara. Toma. O cara quer se vingar. Só isso. Se todo jogo fosse assim, indizão, enredo fácil, belezura. É, agora ficou uma visão que eu não consigo enxergar muito, mas vambora. Um repolho. Opa. Gostei dessa ferramenta aqui, ó. Vamos pra onde? Toma. Aê. Tome. Nossa. As sinalizações são muito loucas, cara. Caraca. Que jogo da hora, velho. Vou pegar um remo aqui. Dar uma remada na cabeça desses tontos aqui. Viciante, cara. Isso. Cada arma tem uma jogabilidade diferente, velho. Muito louco. Pega o remo aqui. O remo é bom. E aí, por onde a gente vai? Dá pra pular aqui? Dá. Olha, mata três em três. Ou cinco. Ou não. Come. Beleza. Uma. Duas. Três. Uma. Ah, tem aqui, ó. Três. Olha que louco. Ainda tem a correntezinha aqui, ó. Vamos lá. Toma. Curti, mano. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Recomendo, recomendo. Matança aí sem propósito nenhum, cara. Só matar. Vou pra onde agora? Maneiro ficar assim, né? Você fica num jogo assim... Ah, pra cá. Muito obrigado. Seta. Seria de nós sem um guia no jogo, hein? Posso matar inocentes assim, de boa? Tá bom, né? Engorde, gente. Nossa, cara. Esse jogo aqui é um sonho. Tá bom. Já gastei. Matei o último. É hora da festa. Opa. Acabou. Gostosinho de jogar esse jogo, hein? Brody Roots. Rank B. Opa. Conquistinha pra nós. É festa. Chapéu de urso. Vamos lá. Voltamos aqui no nosso acampamento. Chega uma carta pra... Carta é um convite. Eu só quero dar porrada. Opa. Tem um compasso e uma espécie de mapa. Tem ali uma pele. Uma pele, é isso? Vamos lá. O que que serve essa pele aqui? Ah, hatch. Ah, cada chapéu tem um poderzinho. Legal. Vamos embora. Oxe. Quanto mais, melhor. Ah, eu posso rejogar as fases. Louco, louco. Bem bolado, como diria Silvio Santos. Bem bolado, bem bolado. O jogo tá rodando no Série X, cara. E o loading é quase zero aí, mano. Essa fera aí, ó. Vamos lá. A gente tem que pegar aquele cara, é isso? Nossa, eu matei tanta gente que eu nem imaginava que tinha que salvar alguém. Muito bom. Muito bom. Vamos usar uma cenoura de arma. Beleza. Vamos usar um bode de arma agora. Opa. Tem gente aqui. Eu morri. Tá bom. Tá certo. Mereci, né? Eu vou... Meter onde não sou chamado. Aê, toma. Caraca, que da hora. Não vou lá, não. Preciso da arma. Nossa. Não é tão fácil, né? Legal que ele deixa você pegar tudo de arma. Beleza. Vamos lá. Eu tenho a cenoura. Vai ser muito útil. Batei o cara na cenoura. Ai, que louco, cara. Caraca. Juga um bagulho nele, velho. Pronto. Era só isso. Beleza. Não tinha que matar, não. Tinha que quebrar o pau mesmo. Aí. Cara, você mata os caras com uma cenoura. Nossa. Volta. Mano, volta do começo, cara. Olha que jogo injusto. Caraca, que louco. Nossa. Nossa. Pera aí, que eu vou pegar a arma aqui. Toma aí. Aí. Toma cuidado aqui. Meu Deus, cara. Quinta objeto pra pegar o certo. Aí. Aí. Boa. Boa. Onde a gente vai agora? O inimigo. Opa. Conquista. Conquista é nóis. Vamos, vamos, vamos bater nele. Cadê o inimigo que falta? Vamos lá. Finalizar essa fase aqui. É, eu vou e morro pro inimigo, tá ligado? As vezes que eu sou sortudo. Toma. Beleza. Neutralize, Dan. Ou neutralize, né? Os cara, o Ed fala o inglês errado. Vamos lá. Ah, mentiu. Vai ter uma proteção, velho. Boa. Não sei o que que é isso aqui. Vamos bater. Só matar todos os inimigos, então. Entendi o jogo já. Vem cá. Dá com a remada a cada um de vocês. Homem. Ele só não informa quantos inimigos faltam, né? Que isso aqui, cara? Que isso? Olha isso. Que foda. Pera que não dá pra subir, né? Escalar não é tão fácil. Boa, beleza. Vamos lá. Não, acho que aqui não ficou nada, não. Não sei quantos inimigos faltam. Toma. Abriu. Aê. Opa. 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 Beleza. Opa. 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 Mas, wed. É 1000G fácil. Não faço ideia, cara. Eu sou um cara totalmente desligado em conquista, assim. Eu só faço em joguinho que eu sei que é fácil. Esse aqui tá dando as conquistinhas, cara. Pode ser que seja. Pode ser como seja. Aê. Vamo lá. Vamo pra cá. Opa. Tem um negócio aqui, ó. Beleza. Vamo pra martelo. Ah, me matou. Bora. Vamo lá. Isso aí. Martelo aqui. Vamo correr, corre, corre, que eu não tenho coisa agora. Aê. Opa. Aê, pai. Nóis. Ih, ferrou. Eu não tenho. Atenho. Tome. Caraca, as animações são muito loucas. Curtir, curtir, curtir. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Essa fase é mais longa, hein? Neutralize, der. Nossa. Beleza. Pega outra arma. Pega uma cenoura. Vem aqui. Cada arma tem três ataques. Entendi. Dependendo da arma, né? Nossa. Opa, ela se liberta também? Ah. Ah, morri. Mentiu, cara. Nossa. Ah, mano. Não vou cortar, não. Vai assim mesmo no vídeo. Vocês veem como é difícil o bagulho. Tome. Fiz tudo certinho, cara. Tome. Ai, ainda bem que eu não morri. Tome. Muito bom. Curtir, curtir. Vou dar com a roda na cabeça de você. Isso sim. Vamos lá. Acabou a fase. Disse que acabou. Eita, rapaz. Chefe? Opa. O que é isso? Festival de música aqui, cara? Vamos matar geral? Carrie? Ah. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É uma bomba. Opa! Ninguém pode ver ali o próximo lançamento no canal, hein? Ignora aquela notificação. Morreu de novo, cara? Tá bom demais. Só pra deixar registrado, o jogo tem português, tá? É que eu esqueci e tinha que mudar o idioma. Geralmente o jogo muda o idioma pra você, né? Mas tá aqui, português, Brasil. Bonitinho. Tem todas as configurações aqui, ó. Sangue, se você não quiser jogar com sangue. Volume também. Controles, ó. É bem simples. X, A e B. Gostei, cara. Gostei. Tem opções de assistência também. Da hora, cara. Da hora. Curti, cara. Curti. Achei bacana. Recomendo pra vocês Bloody Roots. O Bloody Roots tá no Game Pass. Joguem, divirtam-se. Tá disponível também pra todas as plataformas. Aqui a gente não faz distinção de console. E é isso aí. Curtiram? Likes vão dar massa. Deixa sempre aquele like pra ajudar a divulgar aqui no YouTube. Compartilhe com seus amigos. Grupo de WhatsApp, Facebook, Discord e demais redes sociais. Forte abraço. Fiquei com Deus. Valeu. Falou. Fui.